Vamos lá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Vino Pax. Hoje vamos tomar vinho rosé. Eu estou aqui com o Faizan, estou degustando o Faizan. Cabernet Fran Rosé do Uruguai. O Uruguai tem vindo com vinhos muito bons, abaixo dos 40 reais. É o caso do Faizan. Ele é um rosé de Cabernet Fran 2020. 13 graus alcoólicos. Aqui na descrição dele, fala que é para consumir entre 14 e 18 graus de temperatura. Mas nós estamos, eu realmente não cheguei a gelar demais por conta do que eles estão afirmando. Mas nós estamos no Brasil. Então a primeira coisa é dizer que eu vou tomar um rosé no Brasil, vamos tomar um pouquinho mais frio. Vamos deixar na porta da geladeira, vai atingir ali 8 graus. Dependendo do tempo que você deixar na porta da geladeira, vai atingir 8 graus ali. Já fica a temperatura de vinho branco. E é uma temperatura que é refrescante para vinho. E a gente está no calor, eu estou gravando no verão do Brasil. Então, gente, é quente. Na maior parte do país, geralmente no país inteiro, é quente no verão. Então, vamos tomar um vinho um pouquinho mais fresco para refrescar. Estou com ele servido aqui. Ele tem um rosado que puxa para o laranja. O aroma. Gente, ele tem aquele morango que parece muito em rosé, mas ele é um vinho um pouquinho diferente. Ele é um vinho sério. Eu até entendi agora por que eles falam em 14 graus. Porque ele é um vinho mais sério. Não é aquele rosé festivo. Ele tem um aroma. Ele tem uma pitada de especiaria, que me surpreende um rosé. E ele também ruma para uma coisa do pêssego. Eu sei que não vai barrica nesse rosé aqui. É raríssimo, talvez. Se tem para contar nos dedos exemplares do mundo de rosé com barrica. Mas ele tem uma coisa que também estou pensando o seguinte. Sabe quando a gente morde o pêssego e tem um saborzinho defumado no pêssego? Quando você cheira o pêssego e tem um arominha de defumado no pêssego? Que não vem de barrica, não vem de lugar nenhum. É da fruta que tem esse arominha de defumado, né? Ou esse saborezinho defumado. Tem aqui, tá? Então, para mim, ele me remete... O rosé geralmente remete a morango, mas ele também me remete ao pêssego. Aquele pêssego que tem um toquezinho defumadinho, tá? Vamos ver o gustativo. Tem uma boa acidez, não é aquela acidez lá em cima, mas tem uma boa acidez aqui na frente. Me agrada muito, me agrada muito. Confirma essa coisa do pêssego, esse som defumadinho, esse toque de especiaria, tudo confirmado. No céu da boca, ele tem um pouquinho da distringência, que me lembra uma presença um pouquinho de tanino, ele é de cabine fran, e me agradou da seriedade dele, tá? É um vinho sério. Gente, estamos tomando um vinho aqui de 35 reais, um rosé sério, tá? Ele tem doçura, ele termina doce, não vai desagradar pessoas que querem tomar um rosé mais doce, vai agradar também. Mas ele tem coisas que mostram que é um rosé mais sério, tá? E é um vinho de 35 reais. Então, é uma excelente dica. E termina. Termina com um pouquinho de doçura demais, e as pessoas gostam de vinho doce, ou vinho um pouco mais doce. Ele é um vinho seco, mas ele tem um resíduo de açúcar que fica. Isso, pra mim, é um pouco defeito, mas pra quem quer tomar um vinho mais adocicado, não é defeito nenhum, né? Agrade esse público. Mas vamos lembrar do preço dele, então passa numa boa. E ele ainda, no geral, eu sinto um toquezinho de mineralidade dele, o que dá um a mais, mais uma coisa positiva pra esse vinho. No cômputo geral, baita vinho, tá? Um rosé barato, que pode ser tomado mais frio. Então, eu vou resfriar mais e vou, as próximas provas dele aqui, nesse calorão que tá fazendo, eu vou tomar mais frio e não tem problema, tá? No entanto, ele é um vinho que se você deixar um pouquinho mais quente, você vai perceber outras coisas. Vale a pena também. Então, se ele esquentar um pouco na taça, não tem problema, toma, que vai ser agradável também. E eles têm razão em recomendar uma temperatura um pouco mais alta, o Uruguai é um país de clima mais frio que o nosso, né? Provavelmente, então, por isso eles recomendam, eles fazem um vinho no estilo e recomendam pra que seja tomado com menos resfriamento, ainda que seja um rosé, tá? Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e vem com a gente. Construir o mundo do vinho sem pose. Então, pessoal, Uruguai de Cabernet Franc, recomendo.